Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 11 de junho. Hoje tem Botafogo, hoje tem clássico no estádio Newton Santos. Oitava rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Fluminense. Mas o ponto mais importante desse vídeo nem é esse. Ontem tivemos na Botafogo TV mais um episódio do podcast, o Botafogo Podcast, onde o Tayra Arruda falou sobre coisas importantíssimas. Passado, presente e futuro. Um episódio que eu categorizo como uma obrigação de todo torcedor botafoguense. Você precisa assistir cada segundo do episódio com o Tayra Arruda. Foi um episódio muito mais importante, bem mais, do que o com o próprio John Textor, de verdade mesmo. A quantidade de informação relevante, essencial, para a gente poder compreender o contexto geral do Botafogo, onde a gente estava, onde a gente se encontra e para onde a gente está caminhando, é brincadeira. Sensacional conteúdo maravilhoso. Que aqui eu vou destacar alguns pontos. Vou trazer algumas declarações do Tayro, mas não tudo, claro. Vou trazer aqui só comentando por alto, porque você precisa, de verdade, você precisa, lá na Botafogo TV, assistir esse bate-papo que durou cerca de duas horas. Vale muito a pena, fogão. De verdade, vale muito a pena. A gente vai conversar sobre isso. Vamos falar também, claro, sobre o clássico, trazendo aqui as prováveis escalações de Botafogo de Fluminense. Tiquinho Soares e Gregory devem estar na equipe que vai começar o confronto de hoje, segundo o GE. E também temos aí retorno e ausência no Fluminense. Só que antes de mais nada, fogão, eu te peço, por gentileza, para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui no canal. Nós estamos buscando, até dia 17 de junho, os 48 mil inscritos. Com a ajuda de vocês, chegaremos lá com toda certeza. Mais uma vez, inclusive, porque todas as metas estão sendo batidas dentro do prazo estabelecido. Lembrando a programação do dia, como hoje tem clássico, como hoje tem jogo depois de um longo inverno, digamos assim. Claro, só para eu estar brincando aqui. Mas a gente vai ter pós-jogo hoje aqui no canal. Normalmente, terça-noite, a gente já teria a nossa tradicional resenha. Só que o pós-jogo vai começar, a partida do Botafogo vai terminar ali por volta de 10 da noite, até eu retornar para a minha residência. Digamos que o nosso pós-jogo vai começar umas 11 e meia da noite. É um pouco tarde, é verdade, mas com vitória do Botafogo, tenho confiança de que o Glorioso vai fazer uma grande partida, a gente vai chegar lá. Então, já coloca aí na sua agenda. Tem pós-jogo do clássico no Fala Fogão. Como de costume, inclusive. É bom que se diga. Vamos em frente, Fogão. Bom, primeiro ponto que eu quero comentar aqui sobre as declarações do Taira Arruda. Núcleo de Saúde e Performance. Lá no LONIA. Esse foi um ponto que me chamou bastante. O Núcleo de Saúde e Performance, que está sendo desenvolvido em parceria com a LifeFit, que foi um ponto, inclusive, que chamou bastante a atenção. Mesmo o Botafogo, enquanto SAF, precisa dessas parcerias, porque dessa forma você otimiza os seus gastos, os seus custos. E o Taira Arruda deixou bem claro que a LifeFit oportunizou a criação desse espaço, que, segundo o CEO do Botafogo, vai ser top 5 do Brasil. Vai ter realmente ali uma área com muita qualidade para a preparação e recuperação de atletas. Eu quero trazer aqui a declaração do Taira a respeito dessa área que a gente vai ter, que é a seguinte, abre aspas. Estamos, em breve, lançando um novo Núcleo de Saúde e Performance, uma das principais áreas para o desenvolvimento de atletas. É ali que tem a academia, nutrição, fisioterapia, fisiologia, psicologia. Vamos lançar, em breve, será tranquilamente, top 5 do Brasil. Preciso fazer um agradecimento especial à LifeFit, porque foram eles que oportunizaram a criação disso. Basicamente, eles investiram tudo para ser bem direto, com equipamentos de primeira linha. Inclusive, vai ter o nome deles. Vai fazer a diferença para os nossos atletas. Inclusive, o Taira Arruda dando também a informação de que o próximo passo será o que a gente chama de área molhada, com piscina de gelo, piscina aquecida, que é a área de recuperação dos atletas normalmente. Aquilo que também é bastante utilizado após as partidas, quando você vai fazer aquele regenerativo e tudo mais. Ou então, quando você faz ali um próprio treinamento que você exige, que os caras já entrem em uma piscina de gelo, para poder realmente fazer essa recuperação acelerar. Isso é muito importante, porque evitando as microlesões, o processo inflamatório, porque as microlesões você não vai evitar, mas o processo inflamatório que os treinamentos geram, com as microlesões nas musculaturas, você acelera a recuperação dos jogadores. Então, isso é muito importante até para você evitar o desgaste acumulado e tudo mais. Esse foi um ponto que chamou bastante a atenção de todo mundo. E por que chamou bastante a atenção? Não só pela qualidade do que a gente vai ter, mas por ser no Lonier. Está com toda a pinta de que o Lonier vai ficar para o profissional do Botafogo. Com toda a pinta mesmo. E por falar nessa questão de estrutura, eu já passo para o próximo tópico aqui, que é justamente o CT da base. O Taira Arruda passou algumas informações muito bacanas a respeito da base do Botafogo. Primeiro porque a base anteriormente tinha uma estrutura, digamos assim, mais assistencialista. Ele até falou sobre a situação de garotos que tinham seus vínculos renovados ou era oferecido um contrato ali. Mas para ajudar, vamos cuidar desse menino, dessa família. E o Léo Coelho, que é o novo diretor da base, ele até, o Taira até coloca uma questão de que o Léo Coelho chegava tipo assim, tá, mas ele sabe jogar futebol? Ele tem capacidade para chegar no profissional do Botafogo? Para ir até o sub-20, fazer essa transição, virando um atleta profissional da qualidade que o Botafogo precisa? E normalmente é, ah, enfim, dava aquela titubeada, né? Então assim, quando a gente tem essa situação, é claro que o Botafogo não consegue revelar grandes jogadores. Então o Taira disse que essa mentalidade já está mudando. Inclusive, recentemente, você sabe, eu falei aqui, foi feita uma ampla reformulação na base do Botafogo, uma ampla reformulação mesmo, com mudança de pessoas, né? Saiu até o João Paulo Costa, saiu o Scout, saiu a área de fisiologia, a parte administrativa, uma ampla reformulação que está acontecendo. Só que, claro, essa ampla reformulação envolve também centro de treinamento. E o Taira Arruda disse que até o fim desse ano nós podemos ter novidades em relação ao CT da base, o que é uma informação muito importante. A gente já vem falando aqui que esse é o grande pulo do gato para que o Botafogo realmente possa chegar no nível que ele deseja. A gente sabe que venda de atletas, revelação de bons jogadores, isso faz a máquina girar. Então, o Botafogo precisa também estar nesse circuito. É só você ver aí o tanto de dinheiro que o Palmeiras vai fazer agora, com a venda de dois, três jogadores. É impressionante a quantidade de grana que você consegue fazer por conta de atletas talentosos que você vai revelando. Então, o Botafogo precisa entrar nesse circuito. Esse foi um ponto que chamou bastante a atenção. Novidade quanto a CT da base até o fim dessa temporada. Tomara que isso aconteça de fato. E essa base mais assistencialista que mantinha jogadores muito mais na situação de vamos cuidar desse menino, dessa família, do que efetivamente... Esse garoto joga bola? Ele tem talento para ser profissional? Não faz o menor sentido, mas não surpreende. Vamos combinar. Um outro ponto aqui que eu quero comentar, estou olhando aqui para a tela do notebook, porque eu anotei, né? São vários os pontos importantes aí que o Taira Ruda falou e eu fui anotando aqui, fui fazendo meus tópicos aqui para não deixar de passar para vocês informações que foram importantes, né? Os highlights, digamos assim, desse podcast com o Taira Ruda. Outro ponto interessante aqui é sobre sócio-torcedor. Hoje o Botafogo tem na faixa de 15 mil sócio-torcedores divididos entre Glorioso e Alvinegro. Os planos, né? Você sabe que esses sócio-torcedores, eles podem entrar gratuitamente no estádio. Você paga uma mensalidade mais cara, mas você pode entrar gratuitamente, você só precisa fazer o check-in. Então, assim, o Botafogo tem que subsidiar a entrada desses torcedores. E aí o Taira explicou que agora quem é do plano preto é quem vai poder fazer o upgrade quando abrir vaga para Glorioso e Alvinegro. você sendo do plano preto, aí sim você vai poder fazer o upgrade. Você não vai poder começar já nesses planos porque esses planos já estão ocupados com as suas vagas preenchidas. Mas, eventualmente, você pode ter aquela galera que acaba não renovando. E olha, vou te falar, não renovar é uma furada, tá? Se você é sócio-torcedor, está no plano Alvinegro, está no plano Glorioso, não perca a sua vaga. Porque à medida que o tempo passar, o objetivo da SAF é que a gente tem 85, 90 mil sócios-torcedores. O Taira até diz, vai chegar um momento que para você ir ao estádio você vai precisar ser sócio-torcedor porque a quantidade de ingressos que vai sobrar para o público em geral vai ser muito pequena. Se é que vai sobrar, dependendo da situação. Então, assim, se você já está com esse plano aí garantido, mantenha. Até o Taira fala, a gente tinha um cancelamento, uma taxa de cancelamento ali na faixa de 8% e hoje em dia é de 2%, é uma coisa bem menor assim, sabe? Você consegue reter melhor os seus clientes no fim das contas e você consegue garantir uma receita, você tem uma previsibilidade de receita que é muito importante. Outra novidade envolvendo o sócio-torcedor é que vai ter 50% de desconto em cerveja para que a galera possa entrar no estádio mais cedo. Então, o Botafogo está pensando em mecanismos mecanismos para fazer o torcedor que realiza o seu pré-jogo no entorno, ele pode entrar mais cedo e dessa forma você consegue aumentar a sua receita em dia de jogo também. É um ponto importante, você faz a galera consumir o que consome lá fora, nos arredores, consome dentro do estádio Nilton Santos. Então, vai ter essa novidade em breve, que, claro, é muito importante. E o Taira Ruda, inclusive, falou de uma situação, cara, que me chamou muito a atenção. Antes, a receita do Botafogo era de 5 milhões de reais com o sócio-torcedor, um ticket médio aí na casa de 23 reais. A gente já sabia disso, mas agora, o Taira fala que o Botafogo já consegue arrecadar na faixa de 52 milhões de reais com o sócio-torcedor. Realmente, foram números assim que me chamaram muito a atenção e ele fala que o objetivo é chegar no nível de um internacional, de um Grêmio, que são referências nessa questão. O internacional, segundo o Taira, é na faixa de 100 milhões de reais só com o sócio-torcedor. Realmente, uma receita muito importante, não dá para negar. Vale destacar aqui também o Taira comentando sobre a parte de comissão de empresário. Ele disse que desde que a SAF começou, são 38 milhões de reais em comissões, das quais 26 o Botafogo pagou. Aí, ele até comentou, ah, mas por que que não pagou tudo? Bom, não pagou tudo porque tem alguns débitos que eles não reconhecem, os valores que são cobrados e outras situações onde alguns empresários foram contra o Botafogo, seja jogando na imprensa, falando alguma coisa, seja porque realmente existe uma discordância de valor que o empresário acha que tem que receber e o Botafogo acha que tem que pagar. E aí, nesses casos, eles levam para a justiça para poder debater essa situação no local adequado que é a justiça, claro, né? Aí, você vai trocar uma ideia, vai falar, cada parte vai defender o seu lado. Então, são 26 milhões de reais pagos em a título de comissão de empresários. E aí, claro, é grana para caramba. Então, essa história de que o Botafogo não paga nenhum empresário não é verdade. Você tem, sim, questões em aberto, mas o Tayro deu essa explicação, tá? Então, essa história aí de que ele até falou, ah, essas notícias que surgiram são empresários que justamente o Botafogo tem alguma questão a resolver. E aí, os caras querem jogar para a imprensa, enfim. É bom a gente ter essa explicação porque vai botando gradativamente os pingos no exis. Essa é a grande verdade. Sobre loja, né? O Botafoguém sempre fica naquela. O Botafogo tem que ter mais loja. A gente só tem duas agora. A gente passou um tempão sem ter loja nenhuma. E o Tayro deu uma explicação dizendo que por que a gente não tem tantas e tantas lojas e por que a gente nem vai ter tantas e tantas lojas? Ele falou sobre a questão de se você começa a abrir várias lojas na mesma praça, ou seja, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, você começa a ter um... Assim, você vai canibalizar. Ele até usou essa palavra. Você vai canibalizar as vendas porque uma loja meio que vai ser muito concorrente da outra e você acaba prejudicando o próprio negócio como um todo. faz algum sentido? Sim, na mesma cidade faz. Mas, de repente, você também poderia ter loja... Por exemplo, você pode ter uma loja em Niterói. Niterói é um reduto de botafoguense muito importante. E aí você vai atender a região de Niterói, São Gonçalo, Maricai, Itaboraí. A galera não precisaria ir ao Rio de Janeiro para poder comprar. Você, de repente, também poderia ter uma loja da Botafogo Store em Brasília, que é um ponto bem estratégico. Você poderia ter em Juiz de Fora, porque também é uma região com muitos botafoguenses. Não sei se o Botafogo vai fazer isso, mas o Tayro disse que em breve a gente vai ter mais uma loja no Rio de Janeiro. Eles só estão definindo a melhor localização para poder atender a cidade do Rio de Janeiro. Então, você teria uma loja na Zona Sul, provavelmente uma loja na Zona Norte, dá para a gente imaginar, e uma loja que já existe na Zona Oeste, na Barra da Tijuca. Então, a gente vai ter três lojas do Botafogo. Também vamos ter a iniciativa da Vendimachine, que são aquelas máquinas onde você sozinho se atende. Vai ter Vendimachine no Estádio Newton Santos e também em aeroporto, em outras localidades, para que o torcedor possa comprar a sua camisa dessa maneira. Eu achei interessantíssima essa iniciativa. E você também vai ter a venda de camisas em lojas parceiras, tipo a Centauro, que tem uma rede gigantesca de lojas Brasil afora. São cerca de 300 lojas, ou mais de 300 lojas, onde você consegue ter a camisa do Botafogo sendo vendida e atendida, atendendo, assim, outras praças, melhor dizendo. Ele também falou sobre o IPO da Eagle, que nada mais é do que a oferta pública inicial de ações, que é para você levantar grana, levantar recursos para o grupo multiclubes. Então, a Eagle vai fazer esse IPO, vai gerar toda essa grana e isso pode voltar para o Botafogo na forma de investimentos. O Tyre, inclusive, disse que o acordo com o Botafogo associativo prevê, no mínimo, o aporte mínimo de 400 milhões, que termina na próxima temporada com 50 milhões aí que ele ainda tem que colocar. Mas, não necessariamente vai ficar nisso. Até o Tyre falou, olha, conhecendo o Tex, estou conhecendo o John, assim que ele fala, conhecendo o John, acho difícil ele parar nisso. A gente pode ter aí investimento em outras questões, você pode ter estrutura, você pode ter jogador, Então, assim, a Eagle se capitalizando pode ser bom para o Botafogo. E ele também falou sobre a situação de você ter, de repente, venda, por exemplo, de um atleta no Lyon, um jogador que o Botafogo pega aqui na América do Sul, mas ele, na verdade, foi adquirido para o Lyon e depois, quando esse jogador for vendido, você vai ter esse dinheiro voltando para a Eagle e isso também pode retornar para o Botafogo, enfim. Ele falou mais ou menos como se fosse, basicamente, funciona como se fosse um caixa único. A gente sabe que cada clube tem a sua estrutura contábil, mas do ponto de vista da Eagle, sim, o Botafogo pode ser beneficiado com a grana que é feita em cada lugar, assim como os outros clubes também, porque dessa maneira você fortalece o caixa da holding, e isso pode ajudar o Botafogo. Então, esses foram alguns pontos aqui que eu entendi e foram bem importantes, mas tem um último que eu considero também fundamental, que é justamente a parte das dívidas. O Tayro Arruda falou bastante sobre isso e aqui eu faço questão de trazer declarações do Tayro. Abre aspas. Quando começamos na SAF, o passivo histórico do Botafogo era de 1,1 bilhão de reais e tínhamos 120 milhões de reais em receitas. Era uma relação quase de 1 para 10. Em qualquer setor, isso é falência, de longe. No ano passado, conseguimos fechar 530 milhões de receita. O primeiro passivo que focamos foi o trabalhista, que é onde sofremos mais, com penhoras, decisões judiciais às vezes desdrúxulas. Sofremos penhoras no começo da SAF mesmo com a lei nova. Quando assumimos, eram 250 milhões de dívidas trabalhistas. Reestruturamos o RCE e hoje temos 150. Está bem equalizado, pagando direitinho. O próximo passo foi olhar para a dívida cível, que era de 440 milhões. Estamos negociando há quase um ano com os credores, o que culminou na recuperação extrajudicial que está em vias de homologação. conseguimos 65% de adesão, mais do que esperávamos. Dentro desses 440 milhões, em 150 milhões optou-se por receber em curto prazo, o que liquidamos no mês passado. Sobraram 290 milhões, que já tem o desconto determinado de 40%. Então, hoje, a nossa dívida cível pode assumir que está em 180 milhões de reais. A terceira etapa é trabalhar o tributário. A expectativa é que finalizemos essa negociação junto ao governo até o fim do ano. se fizermos o tributário da forma como esperamos, esperamos fechar o ano com um passivo total de 600 milhões de reais. Vocês têm noção do que isso significa? A SAF começou em 2022 com um passivo de 1,1 bilhão e a gente, de repente, poder fechar esse ano com um passivo de 600 milhões, a dívida do Botafogo vai estar equalizada, porque vai ser pagável. Aquilo que era impossível vai ser pagável. Isso é incrível, cara. Simplesmente sensacional. Então, ponto muito importante, claro, fico feliz da vida por ver que o Botafogo está avançando em tantas questões e por isso eu digo para você, Fogão, por mais que eu tenha feito esse resumo aqui, cara, de verdade, vai na Botafogo TV, assista ao episódio com o Taira Ruda. de verdade mesmo, vai valer cada segundo, cada segundo. Não tenha dúvida em relação a isso. Sobre o clássico contra o Fluminense, não tem muito o que falar nesse momento, é só a gente passar a provável escalação. Segundo o GE, o Botafogo pode ir a campo com o John, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos e Cuiabano, Marlon Freitas, Gregory, Tietê, Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Junior Santos. Tiquinho Soares, portanto, voltando à equipe do Botafogo, só resta a gente saber se vai ser um 4-2-3-1 ou se vai ser um 4-4-2 com o Tiquinho e Junior Santos fazendo dupla lá na frente. Pelo lado do Fluminense, você vai ter Fábio, Samuel Xavier retornando, Manuel, Marlon, Felipe Melo não joga, Marcelo, Martinelli, Lima no lugar do Alexander e Paulo Henrique Ganso, Marquinhos, Keno e Dierman Cano. Então, esse aqui é o time do Fluminense esperado para a partida de logo mais 8 da noite, estádio Newton Santos e lembre-se, pós-jogo aqui no Fala Fogão por volta de 11h30 da noite. Coloca aí na sua agenda para não deixar de aparecer por aqui porque realmente vai ser um pós-jogo bacana e eu espero, claro, de vitória. Está confiante? Deixe o seu palpite aqui, o seu placar que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Só os fortes chegam até o final do vídeo, que é um vídeo longo. Por hora é só. Daqui a pouquinho eu estou de volta, então deixe o seu like e inscreva-se que vai fazer uma baita diferença. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.